Oi pessoal, Raquel Educação Canina, esse é um videozinho do primeiro dia do curso aqui de dezembro e vocês vão ver trabalhando um pouco com essa cachorrinha que é a Dara Dara é uma pitbull de 11 meses, uma cachorra super 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 ansiosa com histórico de reatividade e uma cachorra também que está acostumada com muitos privilégios, ou seja, uma cachorra que está acostumada a fazer as escolhas do jeito dela o que vocês vão me ver fazer aí? Estou fazendo uma introdução de... eu fiz uma introdução de prompt cover com ela para ficar mais fácil direcionar ela em uma situação como essa e eu quero introduzir a caixa de transporte para ela, né? A Dara tem uma caixa de transporte na casa dela sem porta, então não conta como caixa de transporte então o que vocês vão ver aí é basicamente uma introdução do zero O que vocês vão ver a Dara fazer? Vocês vão ver ela mostrar muita objeção, tá? Isso é super comum em cães que estão acostumados a fazer as escolhas o dia inteiro do jeito deles, né? Então ela vai jogar o corpo inteiro no chão, ela vai usar muito o corpo dela contra mim e usar muito o corpo para fazer uma pressão contrária a mim O que eu vou fazer com ela? Eu estou iniciando uma conversa com ela, com esse equipamento novo e estou mostrando para ela que quanto mais ela pressionar, mais eu vou pressionar Então a gente vai fazer uma pressão em direções inversas Quando ela ceder eu vou ceder, quando ela aplicar a pressão eu vou aplicar a pressão A Prone Color é uma excelente ferramenta para fazer isso porque ela não vai machucar o cachorro em uma situação como essa e eu não corro o risco de comprometer a parte respiratória dela em uma situação assim Então eu vou fazer várias vezes essa mecânica de ir até a direção da caixa aplicar a pressão e voltar ir até a direção da caixa, aplicar a pressão e voltar E o que vocês vão ver ela fazer? Ela vai começar a mostrar a objeção mais forte e mais cedo O que eu vou trabalhar com ela aí é na questão, eu vou eliminar as escolhas dela e eu vou mostrar para ela que ela tem que fazer do meu jeito que a caixa de transporte não é nada demais é simplesmente um lugar para ela descansar Mas para ela entender isso ela precisa entrar e para ela entrar a gente vai ter um pouco dessa batalha, vamos dizer assim simbólica que vocês vão ver aí, tá? Quando o cachorro se joga no chão e coloca todo o peso dele para baixo ele mostra a objeção, eu não quero entrar e pronto O que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar para ela que isso não é uma escolha é não negociável, a gente vai para a caixa de transporte e ponto final Então aí é o momento onde ela mostra a objeção um pouco mais cedo Eu só fiz um pouco de pressão na plancola Eu movi ela, ela cedeu, eu cedi e assim vamos, tá? Por que eu não estou usando comida aí? Seria super fácil usar comida para ela Mas eu preciso trabalhar no que é mais difícil A gente está falando de modificação comportamental e tem várias camadas do comportamento da Dara que fazem com que ela aja dessa forma Ela é muito ligada na dona e ela não está acostumada a ser guiada Ela está acostumada a fazer as coisas do jeito dela Então tem todo um momento de novidade para ela Mas como eu estou começando a minha relação com ela eu quero começar do tom certo e mostrar para ela que as coisas vão acontecer do meu jeito Esse momento foi interessante porque você viu que ela joga o corpo Quando eu falei do cachorro jogar o corpo para mostrar a objeção é justamente o que ela fez Ela se joga de costas para a caixa, ela não quer entrar E não é porque ela tem uma associação ruim com a caixa não Ela simplesmente não quer fazer o que eu estou pedindo para ela fazer Então agora o que vocês vão ver eu vou fazer Eu vou pressionar ela para dentro da caixa Estou usando uma mão Assim que ela ceder eu vou ceder e pronto Esse é o pior momento O pior momento ela atravessou Essa barreira aí, tá? Muita gente tem dificuldade de fazer o cachorro passar por isso porque a gente tem uma ideia de que a gente não pode forçar o cachorro a fazer nada Quando na realidade o cachorro ao longo do dia força você a fazer várias coisas Então a gente tem essa imagem de que tudo tem que ser maravilhoso para o cachorro Mas se você quer uma recompensa real, aí está a resposta A segunda repetição foi extremamente simples Eu não precisei aplicar pressão Eu simplesmente direcionei A maior recompensa para ela é eu poder ajudar ela a vencer esse pequeno obstáculo Que é entrar na caixa de transporte Porque eu movi ela nessa direção Não existe nada de errado com a caixa de transporte Ela nunca teve experiência nenhuma com a caixa de transporte Então não é trauma, não é nada disso É simplesmente a objeção Então veja que dessa vez já ficou bem mais simples E eu vou fazer o que? Repetir a mecânica E fazer isso várias vezes Esse movimento até que ele se torne neutro E entrar na caixa de transporte Deixe de ser um evento E passe a ser só mais uma coisa normal que ela pode fazer, tá? Então, de novo, eu mostrei como eu estou fazendo a mecânica Eu me abaixo Eu faço uma pressão paralela à caixa de transporte Isso ajuda a mostrar para o cachorro o que você quer, tá? Então eu só estou instruindo os alunos Como fazer esse movimento Com a guia Com a prone collar E direcionar o cachorro Ou seja, usar o próprio corpo do cachorro A nosso favor nessa hora, né? Então a gente vai fazer mais algumas repetições Até vocês me verem Colocar ela na caixa Para ela descansar E aprender a lidar com isso Para uma cachorra como a Dara A caixa de transporte é essencial Ela tem o hábito de ser aquele cachorro velcro E ficar sempre com a pessoa E isso fez com que ela se tornasse uma cachorra muito ansiosa Inapta a lidar com situações sozinha Com o espaço dela Então ela tem dificuldade de relaxar sozinha E para ela a caixa de transporte vai ser fundamental Para que ela crie um hábito de sossegar e relaxar Sem ter tanta essa dependência da presença e do toque das pessoas, né? Até porque já existiram episódios de reatividade com ela Então isso pode se tornar um comportamento muito perigoso a longo prazo E o que a gente quer é que ela aprenda a ficar bem Sem essa dependência das pessoas, né? Vale lembrar que antes desse exercício A gente fez um trabalho de parar ela De deixar a ansiedade dela reduzir É praticamente uma introdução do place Mas numa situação onde ela não tem muita opção a não ser ficar ali Então isso é importante também, né? A gente fez uma boa parte da manhã com ela nessa etapa E agora vocês estão vendo que não existe mais dificuldade Não existe mais objeção na hora de entrar Ela já está seguindo direção com mais facilidade E aí vocês estão vendo, ela está esperando sozinha, tá? Então é preciso saber usar pressão na guia Isso é uma coisa super importante que eu falo bastante em todos os meus vídeos Saber usar pressão na guia significa você ser efetivo numa sessão Então você não precisa de semanas, de meses Para adaptar um cachorro na caixa de transporte Para fazer essa introdução Você não precisa tirar a porta, tirar o teto da caixa de transporte Ou desmontar a caixa de transporte Você precisa introduzir a caixa do jeito certo, tá? É mostrar para o cachorro que entrar e sair da caixa é não negociável E com a pressão na guia Com o famoso liga e desliga Você aprende a movimentar o cachorro com mais clareza Pode ver a postura dela também, mas tranquila agora E ela simplesmente deixou para trás a ideia da objeção Por quê? Porque é uma opção que eu mostrei para ela que não seria válida E agora fica mais fácil para ela fazer o exercício Depois dessa sessão, ela passou alguns períodos na caixa de transporte Ela até relaxou, ela até dormiu E vocês vão ver nesse vídeo essa primeira etapa Então é muito legal vocês verem que Toda essa dificuldade que às vezes a gente tem De colocar o cachorro numa situação de estresse Se a gente não faz isso, a gente dificulta o processo para o cachorro lá na frente Às vezes é difícil você ver o cachorro mostrar objeção E o cachorro negar o exercício Mas se você faz ele passar por isso Ele quebra essa barreira E a partir daí tudo se torna mais fácil e mais tranquilo Então agora vocês vão ver que eu vou fechar a porta da caixa Que é uma coisa que muita gente tem dificuldade de fazer Quando na verdade é simplesmente fechar Estamos todos na sala E a gente só vai observar ela E vai deixar ela lidar com essa situação Então eu já sabia que porque a gente tinha feito uma introdução dessa forma Ela não ia dar tanto trabalho Então é muito mais fácil você fazer isso Quando você reduz a ansiedade do cachorro Quando você literalmente, fisicamente, para o cachorro Faz ele relaxar E depois você introduz a caixa de transporte Repete a mecânica diversas vezes E depois você deixa simplesmente o cachorro lidar com isso Ceder e sossegar É um processo simples que pode ser feito numa sessão curta Como vocês estão vendo aí Então eu espero que esse vídeo seja bacana Para elucidar a questão do cachorro Que tem uma objeção com a caixa de transporte E o resultado é isso aí